E aí amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de God of War, galera estamos aqui de volta e domingão é dia de maratona de God of War, hoje vai ter vários episódios, então seja aquele amigão e já deixa aquele likezão, conto com o apoio de vocês e vamos que vamos galera, porque vou falar pra vocês viu, sensacional esse jogo está e muito bonito também, eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto bonito ele está galera, ainda mais essa região aqui, vamos que vamos. Deixa eu ver se eu encontro inimigos aqui, porque eu quero afiar o meu machado, então vamos nessa, deixa eu ver, pula lá, eu pensei que isso ia girar, mas beleza, será que eles vão começar a conversar? Eu gosto de escutar essa dublagem, é muito boa a dublagem de God of War. Beleza, encontramos a luz, então. Olha, outro elfo luminoso, o que ele está fazendo? Ah não! Por que estão matando ele? Ele não fez nada. Não faça suposições, está vendo apenas o fim da guerra, garoto. Não sabe o que levou a isso. Mas ele nem se defendeu. Foi a escolha dele, nós fazemos a nossa. É isso aí menino, vamos fazer a nossa. O que é essa? Vamos, vamos. Vai. Me ajude, Atreus. Opa. Leveu três? Pega. É galera, o negócio está frenético. A luz está próxima, procure um jeito de entrar. Ok. Deu certo. Olha, mais pontes de luz. Me siga. Eu acho que deve ter mais um desse, não tem? Vida. Ahn, deixa eu ver. Não tem nada para cá, né? Ok, vamos pela ponte, então. Eu pensava que aqui era uma porta, tipo, sei lá, eu ia entrar ali e já é Elvis, entendeu? Mas não. Para cá mesmo. Tá. Nessa direção. Nessa direção. Mantenha o foco. Pesadelo. Menos um. Menos dois. Cuidado com eles. Boa truque. O bom é que eles não estão nem chegando. Nem chegaram perto. Eles não encostaram na gente. Exatamente. Eu peguei o outro? Vai, Atreus. Ah, é? Opa! Debrei o último segundo. Boa. Boa, Atreus. Boa, boa. Nossa. Foi muita vida agora, hein? Caramba. Ele pode bloquear arremesso de machado, mas se pegarmos de surpresa, o papai pode lançar o machado para congelar e anular sua velocidade. Beleza. Ok. Bora. Sem enrolação para a batalha. Porque agora eles estão vindo level 6. Level 3. Level 6. Essa vida não está enchendo tanto a minha alegria. Está muito pouco. Eu quero mais. Hum... Deixa eu ver. Caramba, mano. O que eu tenho que fazer aqui? O que acha de passar por aqui? Caramba. Esse puzzle aqui, ó. O que? Eu tenho que fazer o meu machado girar? Ou será que eu tenho que fazer, tipo... Tipo isso aqui? Não. Espere um momento. Espere um momento. Tá. Deixa eu ver. Ah, então beleza. Não, entendi já. Eu pensei que eu tinha que fazer todos de uma vez. Eu já tinha ficado assustado, mas é porque tem... Ó, esses dois estão ligados com esse daqui, ó. Só que eu vou ter que ir daqui para lá. Porque eu vou acertar aquele último ali, ó. Boa. O que é isso? Ah tá, já ia falar que essa luz estranha aqui, né? Acho que a gente não devia estar aqui. Quieto. Vamos. Não vai na frente, Atreus. Você ouviu isso? Fique atento e não se afaste. Ei. Quando a gente achar a luz, como a Bifrost vai absorvê-la? A bruxa disse que é só entrar nela. Ela disse? Quando ela foi arrancada desse reino. Ah, como eu não ouvi isso? Estava mais preocupado com a segurança dela que com o nosso objetivo. Guiato. Peguei ele. Afaca, garoto. Boa, Atreus. Aí eu vi, hein? Agora sim, hein? Não se afaste de mim, garoto. Nem precisa me falar isso. Mano, que lugar bizarro, né? Parece que é de carne, sei lá. É tão grudento. Sei lá, parece que eu tô dentro do estômago de um sapo. Ah lá. Mais um. Pra trás. Caramba, olha o tanto que tem, galera. Caramba, olha o tanto que tem, galera. Destrua a colmeia e obtém a luz. Ali. Esteja pronto quando cair. Temos que ser rápidos. Tá. Ah, tá. Vai. Cuidado. Aí vem eles. Fique atrás e proteja os lados. Sim, senhor. Nossa. Ó, tem bastante fúria aqui, hein? Piserável. São muitos. É tudo level 1, é de boa. Continua atirando, garoto. Eu abro o caminho. Bora. Vem agora. O que que é isso que tá acontecendo? Eu tô brilhando, mano. É o último, rápido. Esse fica morto. Eu tô brilhando, mano. 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 Você se feriu? Eu tô bem. Uau, que lindo. A luz tá fazendo o tempo inteiro ressurgir. Ela é a fonte de tudo. Espera, tá... cantando. Tô ouvindo. A voz dela! Eu disse que ouvi! Acha que ela tá aí? Essa doeu. A mão parecia pegar fogo. Fique aqui. Mas eu quero... Fique... aqui. Só use em último caso. Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado. Não é um presente. Mesmo assim. O que é isso? O que é isso? Sei. Que viagem é essa, véi? Você tem que voltar. Me deixou sozinho aqui. Atreus? Sozinho com ele. Que viagem é essa, véi? Me deixou sozinho com ele. É como se estivesse falando. Ele sempre se vai. Ele nunca tá aqui. Ele não quer. Ele nunca vai me querer. Vamos lá. Eu não o conheço. E ele não me conhece. Nem parece que ele... Eu sou forte. Sou esperto. Não sou o que ele pensa. Eu sei das coisas. Ele não fala comigo. Não me ensina nada. Devia ter sido ele. Tá ouvindo? Ele, não você. Só que não é bem assim. Eu amo meu pai. Só queria que ele melhorasse. Eu sei que ele consegue. Se ele tentar, eu tento. Mas se ele não tentar, volta, por favor. Eu sei que você tá por aí em algum lugar. Caramba, que emocionante, né? Que da hora, mano. Eu sei que você tá por aí em algum lugar. Vem. Espere. Volte! Não! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei. Você tava preso ali. Eu esperei, esperei, e você não saía. Então eu puxei você. Garoto. Foi só por um. Momento. Não! Você ficou lá por muito... Muito... Tempo. Não sabia o que fazer. Você me deixou de novo. Você nem liga. Eu... É impossível. Vamos logo antes que eles voltem. Conseguiu o que você queria? Sim. Caralho! A saída é ali. Mas não tem luz pra fazer a ponte. A gente tá preso. E a corda de arco da bruxa é inútil. Garoto. O arco. Segure. Você adquiriu flechas de luz, espalha-as em cristais de luz, espalha-as em fudilas com a luz de afeim. Ok. Ao meu sinal. Solte a flecha na pedra. Deu certo. Agora podemos voltar. Vamos. Vamos. A escada tá bloqueada. Tem um cristal de luz lá na frente. No chão. Pode ajudar a gente a sair desse lugar, idiota. Sim. Mas antes... Isso aqui vai ali, né? Pelo jeito. E aquele balsão vermelho ali? Um minutinho que eu quero ver. Ah, misina. Eu acho que tem que ligar ali. Não, peraí, peraí. Já sei aqui, ó. Aqui. Parece que foi trollado. Só que não. Eu acho que eu fiz da forma pra pegar o baú mesmo, não pra continuar, né? Vamos lá. Coração fragmentado de Afren. Reduz o dano de ataque de elfos escuros 12%, acumula o máximo 36%. Ok. Se desse pra pular daqui ia ser melhor. Agora eu tenho que pegar isso daqui e colocar lá. Beleza. Agora eu fiquei curioso em relação àquela cena lá. Achei interessante ela. Ok. Tem lá embaixo também, né? Ah, tem que ligar essa também. Hum... Entendi. Agora eu tenho que voltar... Ah, tá aqui. Beleza. Eu pensava que eu não ia usar esse lugar aqui. Ok. A gente corre pra cá. Ó, levei o dois agora. Deixa eu dar a dia. Ok. Beleza. Não deixa se aproximar, né? Porque eles são bem chatinhos, esses bichinhos. Então... Tá, agora eu quero saber por que que tinha... Quer dizer, por que tem isso daqui aqui, ó. Ah, misera. Ok. Axe Silver. Bastante, hein? 700 só nesse bauzinho. Aí a gente curte. Ok. Olha lá. Tá vivo ainda, mano? Cadê ele? Foi um bichinho dos sonhos que explodiu? Que viagem é essa, velho? Toma. Ok. Porta isso aqui. É claro que não ia ser tão simples assim, não é mesmo? Vamos voltar pra cima. Tá. Agora nós vamos voltar. Beleza. É isso aí. Eu pensei que não ia mais ter desses bichinhos, porque eu acabei com a colmeia deles, né? Mas ainda tem ainda... Alguns. Vamos nessa. Jogo maravilhoso. Olha lá. Tava demorando, hein? Guadudu. 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 Peguei. 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 Ah lá. Bom, toma. Cadê o Atreus? O Atreus tá longe pra caramba, velho. O Atreus tá longe pra caramba, velho. Bora. Pronto. Agora sim. Agora vem. Oh, tá dando trabalho esses bichinhos, hein Chato Tá, é... Temos... Nossa, muito XP, velho Muito, agora a gente tem novas habilidades Olha lá, flash de luz causa mais dano De atornamento aos inimigos Flash de luz aumenta o efeito de fraqueza nos inimigos Efeito de fraqueza Comprar Aqui também E ele vai ter ainda mais Duas habilidades pelo jeito aqui É baratinho comprar as habilidades Do Atreus É baratinho Que isso, essa habilidade não Uh, eu gostei Gostei, quando eu bloquear no último segundo Eu aperto R2 Aí ele vai dar aquela explosão muito louca lá da hora Curti, curti, é muito boa Vamos nessa Onde será que tem miserável por... Opa Tá bloqueada também Tá não, filho, tá não Tá lá É nível 3, ó E aí Olha lá Tá vendo Essa é a habilidade dele Já era Ataque do Atreus Atreus Toma Caiu também Tá caindo tudo Golpe de Utgard Um amplo ataque de arco O que... Pera aí Vamos ver Gelo 3 Uh, isso é interessante Eu tô com o qual? A tempestade aqui, né? Ah, é verdade Esse que eu tô aqui dá um dano legal Apesar que esse daqui Esse daqui é o que eu tava Esse daqui é bom, mano Esse daqui é sensacional, entendeu? Eu tinha... Lembrei agora Que eu tava usando aquele ali Pra testar Tá Que isso Um puzzle, meu filho O que nós temos que fazer aqui Já que está... Ah Agora que eu vim Não Hum... Eita O barulho foi esse? Ah, pera aí Será que eu tenho que... Fazer ele girar? Tá Não sabia disso Apesar que eu ia precisar Apesar de qualquer forma Eu ia precisar Ó, temos uma leitura ali Uh, eu gosto assim, mano Aqui, garoto Ai, ai Agora... Uh... Tá Eu liguei isso daqui Por quê? Será que... Tá Vou deixar ele ligado ali Qualquer coisa eu... Ok Ah, olha A porta azul Que não é porta Tem um vaso de areia Mas Como é que eu vou alcançar? Um vaso de areia Tá, acho que daqui Daqui não é o ângulo não Eu acho que eu vou precisar Daquela pedra lá de baixo Lá Pra colocar aqui em cima Provavelmente Agora Eu fiquei em dúvida Será que Ele voltou? Ah Tá Eu acho que é lá de cima Que eu vou ter que fazer esse puzzle Mas antes Eu vou pegar isso daqui Porque eu vou usar ele lá em cima Calado, menino Garoto Você vai levar isso pra todo lugar? Pode ser Ó, bonita essa pedra, mano Eu queria essa pedra pra mim Aqui, vamos colocar aqui É, eu acho que vai precisar Lá embaixo E aqui em cima Então Vamos nessa Hum Ligou a ponte aqui, ó Legal Tá Sabemos que tem um aqui Mas eu ainda não sei onde tá os outros Deixa eu ver Aqui está o baú Um, dois Quando eu quiser sua opinião, garoto Eu vou pedir Cleiton tá 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 nervoso, mano Cleiton tá nervoso Tá Um, dois Tá faltando só mais um Eu não tô vendo não, mano Eu tô Eu tô cego mesmo Ah, tá Ah, tá aqui Corre, 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 corre 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 Hum, tá Deixa eu fazer um teste Então Daqui Eu acho que vai ser melhor Bora Bora, bora, bora Muito lento Muito lento Muito lento Tá A sua flecha Não funciona aqui, né Treus Joga Jogou Vai, vai, vai Mais um Não Ô, lazarento Cachorro Caramba Foi quase, velho Eu errei esse último aqui, ó Bateu Agora o último, último, último Boa Um de três E é isso, meus amigos Vou ficando por aqui com esse episódio Não percam o próximo episódio Que vai ter ainda hoje Conto com o apoio de vocês Quero ver aquele likezão Aquela galera apoiando Fenomenal Muito obrigado Se você deixou seu like Até o próximo Um abraço, ó Falou